Bom pessoal, então, boas-vindas ao nosso segundo estágio da retrospectiva que a gente faz aqui de 2020, das entrevistadas e dos entrevistados que a gente teve. Vamos então falar sobre outros pontos aqui relacionados à energia nesse nosso ano, né? E a gente está usando a mesma roupa porque a gente gravou tudo no mesmo dia, mas os tocos são diferentes, tá? Então, uma coisa importante aqui, né, Túlio? Se você for lembrar daquele papo que a gente teve com a Inaeta Cai Santos, um papo, pá, eu aprendi muito assim, que era um universo realmente, para mim, era um pouco nebuloso, né? De mercado de créditos de carbono e, enfim, institucionalmente, como que isso se dá, o desenvolvimento dessas políticas dentro dos estados. Lógico que a gente vê e lê muito sobre isso em estudo de energia, mas eu, pelo menos, tinha um contato muito superficial com isso, né? E um dos pontos que ela coloca é justamente a importância da participação da sociedade civil, que foi um dos pontos que a gente perguntou para ela, na criação de um mercado de carbono, na criação de uma carbon tax, né? Ou seja, se a gente está pensando aqui no desenvolvimento de um mercado de carbono, né? Qual que é a importância da sociedade civil? Se ela é realmente um ator interessado ou se a gente está falando apenas de um novo tipo de mercado que vai surgir e a sociedade civil vai ficar alheia disso tudo, né? Então, vamos ouvir um pouco aqui qual foi esse posicionamento da INAE em relação a isso. Assim, é primordial que você tenha a participação da sociedade civil também, né? Uma visão mais plural e que assegure que o resultado daquilo seja justamente uma política de Estado e não uma política de governo que vai, né? Que corre o risco. Mesmo, assim, a gente costuma achar que o mercado, nesse sentido, ele vai ser mais perene do que um tributo, uma carbon tax, é uma carbon tax poderia ser facilmente revertida, né? Enquanto o mercado envolve toda uma estrutura de relato de informações, definição de regras, de alocação, de proteção à competitividade das empresas e que isso teria mais resiliência em relação a uma carbon tax. E a gente volta para a discussão sobre mercado, né? Quais os interesses também desse setor, que alguns diriam que é essencial para a transição energética, se ele tem uma lógica própria de funcionamento e de priorização, que muitas vezes pode não ser o que é priorizado por setores interessados da sociedade civil, né? Então, de novo, quem vai liderar esse processo, quais grupos vão liderar esse processo de transição energética? Será que os interesses do mercado são os mesmos interesses da sociedade civil? A resposta simples é, talvez não ou não necessariamente, né? Porque você vai ter no mecanismo de desenvolvimento aqui dessas atividades, dessas empresas interessadas em construir ou vender tecnologia para energias renováveis, né? Prioridades diferentes, distintas, que seria essa busca de lucro. Não necessariamente você vai ter a sociedade civil com a mesma mentalidade do porquê que deve acontecer. E daí a gente volta para aquela discussão, né? Quem que está tocando essa transição energética? Quem que está ganhando? E por que que às vezes você tem uma falta de sintonia entre o que a sociedade civil vê como importante? Ou setores que se importam, né? Claro, da sociedade civil com a transição energética e o que setores do mercado colocam como prioritário. Mas, para mim, o mais importante, não sei o que você pensa, Turvio, é ver como muitas vezes você tem muitas pessoas ou muitos grupos meio que seguindo um argumento mercadológico da transição energética sem fazer muita crítica, né? Em vez de comparar quais que são as reais necessidades das sociedades da sociedade civil em relação à transição energética e ver se o mercado de fato está fazendo aquilo. Mas não, parece que é um discurso um pouco pautado pelas prioridades de determinados grupos empresariais. É, eu acho bem complicado essas discussões das conexões entre sociedade civil e o próprio mercado, né? Inclusive, às vezes, coabitam, né? São interligados. Mas eu acho que um aspecto que é importante destacar do papel da sociedade civil sempre, em qualquer política pública, tanto faz, inclusive nas questões da Carbontex ou mesmo de políticas ambientais, é que o apoio das bases é legitimador, sempre. A partir do momento que as bases estão não apoiando, no caso, a sociedade civil apoia determinada conduta ou política, isso se torna legitimador e é muito mais fácil de ser aplicado. Sem entrar na questão endomérico, qual é a real força da sociedade civil? Inclusive, a gente pode ser até um pouco cético, principalmente pensando na década de 90, aquela questão de sociedade civil global, esse tipo de conceito, eu acho que fica muito complexo, né? Fica muito difícil você mentalizar uma sociedade civil global por si só. Então, é muito complicado, né? Inclusive, ter uma opinião formada para além da questão do fator legitimador da sociedade civil nesse espaço. Eu acho que ver uma sociedade civil global como algo que existe, que opera de maneira orgânica, é bem anacrônico, né? Eu acho que você tinha isso na década de 90, como você colocou nesse pós-Guerra Fria, o que seria o papel desse outro elemento não estadocêntrico, mas logo logo se viu que não existe nenhuma coesão, né? Seja de interesses, mas de ações também, do que seria essa sociedade civil internacional, né? Acho que são termos muito aéreos, né? Igual quando você fala opinião pública internacional ou a comunidade internacional, né? Talvez o mais famoso é a comunidade internacional. Então, de novo, quais interesses estão dentro disso tudo? A gente também falou com o Alexandre Age no nosso oitavo episódio, e justamente o que foi abordado, dentre vários outros tópicos, foi a necessidade de uma coordenação entre o que é o nacional e o internacional e pensar num desenvolvimento energético para um determinado país. Como que a gente avalia o fato da gente não ter capacidades tecnológicas e de investimento, inclusive, para garantir o nosso sucesso energético, nós como Brasil ou nós como países latino-americanos, né? Que aí é um ponto importante também, tá? A gente fala muito de soberania, de planejamento estatal constante ou de uma estratégia energética que vá além das trocas de governo, mas o que fazer quando você tem, então, lacunas, quando você tem carências estruturais daquele Estado e, ao mesmo tempo, você precisa garantir essa transição para não perder o bonde da história, que é o que o Flávio Rocha tinha falado. Então, aí, talvez, as parcerias internacionais sejam uma alternativa, mas vamos ver como que essas alternativas específicas das parcerias poderiam ser implementadas aqui com o que o professor Alexandre falou. Vamos ouvir. Também eu vejo, assim, eu vejo com uma certa preocupação, porque se você não tiver uma, por exemplo, como se faz lá na China, se você não tiver uma joint venture entre, vamos supor, a Shell com a Única, com a Copersuca, você praticamente vai deixar na mão do pessoal a cadência da produção, a cadência da negociação, etc. No longo prazo, isso não é uma coisa boa. Qual é o que seria aqui o ideal? Quer entrar? Entra, mas vai entrar junto com uma empresa do Brasil, como se faz lá na China. Quer entrar? Vai. Mas, olha, você vai trabalhar com fulano de tal. Porque aqui também tem uma outra coisa, também, que a gente é bom comentar. O problema também desse assunto é qual é? É a fraqueza de Estado. É um Estado, por exemplo, que ele perde a competência de mando. Ele perde a competência de coordenação. Então, a gente pode, por exemplo, achar ruim quando uma coisa mal feita, ela é feita pela Shell. Mas, se for feita também pela Copersuca ou pela Única, vai ser também, vai ser do mesmo símbolo. A importância, ela é igual. Por quê? Porque você tem que levar em conta o seguinte, quem manda aqui no Brasil? Entendeu? Quem manda é o Estado. Então, aí nós temos que entrar nesse merto. Até que ponto nós não tivemos uma desestruturação de Estado? Uma diminuição da autoridade de Estado? Tudo bem, eu não estou falando daquele Estado dos anos 70, mas também não podemos levar em consideração que, tratando desse assunto, você não vai ter a autoridade de Estado. Esse é o grande pecado. Você só tem, por exemplo, você tem o crescimento, você só tem, como se diz, a ousadia dessas empresas quando você não tem ninguém que se contraponha. Pois é, a posição do professor Alexandre é bem forte aqui em relação a um Estado que não somente possibilite os investimentos de empresas estrangeiras ou de grupos estrangeiros, ou mesmo grupos nacionais privados, mas que interfira, de fato, pensando em uma estratégia vinda a partir desse Estado. Então, para além da liberdade dessas empresas ou grupos agirem da maneira como acharem mais interessante para a exploração de recursos energéticos ou para a instalação de maquinário, que vai levar a uma ampliação da participação renovável na matriz energética brasileira, enfim, mas a gente pode ampliar isso para outros Estados também, o Estado, para o professor Alexandre, tem que ter um papel um pouco mais do que somente possibilitador, mas fazer com que aqueles grupos que estão operando nos países sigam aquilo que foi combinado, de acordo com o que foi apresentado ou pré-concebido de novo pelo próprio Estado. Então, as regras do jogo vão estar previamente dadas pelo Estado, se você quiser participar como grupo empresarial, você vai ter que, enfim, fazer tais e tais parcerias, a digital e tal forma. E isso é bem interessante pensando que o Estado deve ter esse papel primordial de garantidor aqui do desenvolvimento nacional, mas também acreditando que tomara que esse Estado tenha interesses bons também em relação a essa própria administração energética, para quem que ela é, quem que vão ser os beneficiados, que a gente também pode ter, e aí eu acho que o professor está certo na análise, né, da agência do Estado, mas o que a gente também não consegue pensar como algo generalizável é se o Estado, por ser o Estado que está gerindo isso, que automaticamente isso vai se reverter para o bem público, e aí que está o grande problema sempre, né, quem que compõe esse Estado, não somente o Estado como essa entidade abstrata, mas o Estado como composto de vários grupos de interesse. A gente volta naquela discussão do episódio anterior, né, da loteria, né, pode ser que dê certo, né, a partir do momento que o Estado, ele tem um, ele tem diversas competências a ponto de ditar, né, o rumo energético de um país e também das empresas, de certo modo, pelo que o professor Alexandre Rage fala, que é um pouco polêmico, né, se prepara para pensar, mesmo ele negando em certa parte do trecho, que não é uma ideia de um Estado dono necessariamente das empresas, né, não vai ter a canabras, vamos dizer assim, mas é o grande problema que, por exemplo, a Rússia vive muito, né, na questão de como capitalizar investimentos externos com todas essas regulações, mesmo antes dos períodos das sanções, era algo extremamente complexo para eles, exatamente por causa dessas inúmeras restrições, né, e exigências, né, então, por mais que seja, eu acredito que seja extremamente importante mesmo uma espécie de política semelhante ao que foi feito na China, em outros setores, né, mais tecnológicos, né, para você vem produzir aqui no país, porém 15% desse carro que você está produzindo, da sua planta, você cede para nós, o que seria feito, por exemplo, por exemplo, com um trator, por exemplo, uma colheitadeira. Nesse sentido, eu acho que é extremamente positivo, porém, resta saber, como no caso do episódio do professor que se tratava de cana de açúcar, se a cana é tão interessante assim para essas empresas a ponto delas cederem ou não. Então, daí fica uma discussão mais na balança de interesses e poderes, de até que ponto essa empresa está disposta a ceder para o interesse de uma política energética consertada pelo Estado e até que ponto o Estado está disposto a ceder também, né, a essa empresa internacional vir ao Brasil, se essa empresa vai topar ou não a Joint Venture, se vale a pena ou não. Então, é extremamente complexo porque depende muito de cada circunstância e setor. Eu acredito que, por exemplo, esse tipo de postura que o professor defende poderia ter funcionado, o Brasil tinha um poder de barganha, assim, pelo que era o álcool nos anos 2000, o etanol, muito maior do que é hoje, por exemplo. Ele já não é mais um combustível de promessa, do futuro. Ele passou a ser um combustível complementar, né? É verdade. Embora eu sempre tenha um pé muito atrás com tudo que é do futuro, né, tudo que é a solução, mas a gente sabe que o etanol tem uma importância essencial para o Brasil, histórica também, para buscar a independência energética, né? Com certeza. E é engraçado, sim, que eu acho que tem uma certa polarização constante entre quem defende uma interferência maior do Estado na economia, que eu acho que é uma discussão super válida e, inclusive, adoro ter fora e dentro de mesas de bar, assim, mas eu acho que, para além de uma elucubração, é pensar de novo em quem que são os grupos que compõem esse Estado. Acho que isso é, talvez, tão importante quanto, compõem, eu digo, a estrutura do Estado, a estrutura de poder do Estado, né? Isso é tão importante quanto responder a pergunta se é bom ter mais ou menos Estado na economia ou na condução de políticas públicas, porque, de novo, senão você vai ter uma premissa aqui de que é melhor o mercado e ponto, ou é melhor o Estado e ponto. E, de novo, como você tinha bem falado no episódio passado, também é falsa, né, essa dicotomia de mercado e Estado. A gente sabe disso, mas, ainda assim, no debate que a gente tem, muitas vezes, isso acontece. E como a gente vê uma diferença, né, Túlio, entre as maneiras como essas políticas são adotadas, mesmo dentro de países de uma mesma região. Então, aí, na América do Sul, por exemplo, a gente tem Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela, vamos pensar só nos membros do Mercosul. Dois países vizinhos, Brasil e Uruguai, por exemplo, têm uma forma muito distinta de se pensar desenvolvimento energético. E você falou no episódio passado que talvez o Uruguai seja o que saia um pouco da curva, né, e quando a gente conversou com as professoras Amalia e Virginia, lá da Universidade da República do Uruguai, elas falaram especificamente sobre essas diferenças aí que caracterizam o Uruguai. Então, vamos ver aqui o que elas trouxeram para a gente. Então, eu digo, tratando de entender o caso do Uruguai, acho que esse rol fundamental que teve o Estado na história do Uruguai, em que o que é, digamos, a generação e a distribuição da energia, pode haver dado uma certa unicidade, uma certa homogeneidade a as políticas energéticas. Um dado inovador foi a introdução da possibilidade de inversões nos últimos anos, através, digamos, de essas licitações de energia que o Estado. Então, aí, digamos, esse salto tão importante em Uruguai é a energia eólica. Há autores que falam de que se produjo uma revolução eólica no Uruguai. Esse é um professor da Faculdade de Ciências Sociales, Reto Bertoni, que introduzco esse conceito da revolução eólica no Uruguai. Mas também outras, digamos, fontes como pode ser a produção de energia a partir da biomasa, é associada, por exemplo, a lei forestal de Uruguai, de 1987, que permite, digamos, o desenvolvimento das plantações comerciais de eucalipto e de pino com muita força. E a partir daí, digamos, as possibilidades de gerar também energia a partir da biomasa. Então, né, Flávio, se a gente for parar para pensar, como eu já tinha mencionado brevemente antes, essa política de Estado do Uruguai, em termos de energia e na questão da transição energética como um todo, ela é bem interessante porque, às vezes, parecem ser até duas dimensões conflitivas, né? Aquela intervenção, uma política de Estado, algo estatal, com essa questão da transição energética, né? Pensando no mundo do sul global, né? Que parece que o Estado sempre tem aquela... Quando o Estado está intervindo demais, tem aquela mão mais do hard power, daquela mentalidade mais realista, vamos dizer assim. E pensando historicamente, o que foi? Historicamente e geograficamente, né? O Uruguai não é um país abastado de recursos naturais, principalmente os convencionais, né? Que moldam o capitalismo como um todo e como funciona a economia. Por exemplo, a partir do momento que a matriz base dos combustíveis é a gasolina, por exemplo, e isso molda todo o século XX, o século do carro, o século do petróleo, o Uruguai passou por um... Todo o século XX, o começo agora do século XXI, extremamente vulnerável. Um país que não produzia nada de petróleo, vive os choques do petróleo, creio eu, que deve ter sofrido demais, e achou como alternativa uma revolução energética no sentido da transição energética para as renováveis. Pensando isso de forma de política de Estado. Consegue, na verdade, por essa fragilidade histórica que você mencionou, reverter isso através de uma política pública constante, né? E talvez isso tenha a ver um pouco com o contexto sócio-histórico do Uruguai, inclusive de ser um país sanduichado entre duas potências regionais, né? Que, por hora, foram rivais em várias ocasiões. Então, também, historicamente, o Uruguai sempre teve que aprender, né? E aprendeu rápido e muito bem a jogar com esse nível de vulnerabilidade geopolítica dele para conseguir o máximo que pudesse aí vantagens para si. E no campo da energia isso foi notável, de certa forma, né? Pelo menos em resultados aí. Se dá para ser transplantado para o restante da região, acho que é uma discussão bem complexa para a gente ter aqui em tão pouco tempo, mas que, de fato, é um exemplo interessante de estudar, é claro, né? E daí a gente vai para o outro lado do mundo. Mais de uma vez, no nosso podcast, a gente falou da China, né? Nem que a gente quisesse não falar, a gente não conseguiria falar da China em nada, em relações internacionais, não menos em energia. Então, pensar em geopolítica da energia a partir de uma ótica de Pequim, mas, em especial, a gente pode começar pelo mero impacto de utilização e produção de energia, demanda e oferta que a China representa como um universo, talvez, próprio de consumo e de produção. A gente fala muito do consumo chinês e pouco da produção, mas também um grande produtor, mas é que essa produção é a finda dentro da própria China, em boa parte do que é esse output energético. Mas a China, como um grande jogador energético global, não tem como a gente deixar de lado aqui que ela também representa uma lógica distinta de gerenciamento de energia e de desenvolvimento do país a partir da utilização de determinados recursos energéticos. Então, vamos ouvir um pouco aqui um trecho que a gente teve com o Bruno, o Bruno Handler, que é professor, coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, em que ele vai falar sobre a indústria e o capital petrolífero e estratégia de transição energética, para a gente voltar a falar um pouco aqui do papel preponderante da China para pensar em novas formas de gerenciamento de energia. Vamos lá. Eu estava ouvindo a entrevista que vocês fizeram com o Igor Fuser, uma das primeiras, se não me engano, e que ele enaltecia o papel do complexo do petróleo e gás aqui no Brasil e como os governos do PT tentaram construir algo parecido aqui no Brasil. Um sistema dirigista, que você tem ali o complexo do petróleo e do gás pela Petrobras puxando uma série de outros setores de peças, de tecnologia, que supriam essa demanda da Petrobras e como isso tudo foi destruído, com o Lava Jato e tudo mais, inclusive com corrupção. Então, me parece que a China encontrou uma fórmula muito mais eficiente, ao mesmo tempo garantir um acúmulo incessante de capital, mas que atenda a diretrizes de longo prazo do governo, do Estado, diretrizes do Estado. Então, por isso que o setor energético, ao mesmo tempo que ele é explicado por essa transição, ele também explica, entendeu? É um dos exemplos mais claros disso, porque, como eu falei, setor de petróleo e também de hidrelétricas, de construção de hidrelétricas, esses setores estão na mão de empresas estatais. Agora, esses outros setores de renováveis, você tem algumas estatais também, mas a iniciativa privada, e aí privada eu coloco entre aspas, porque ela é muito empurrada, é auxiliada pelo Estado, ela tem crescido. A gente volta para o velho dilema, né, Túlio? O que consegue tocar melhor essa transição energética? Se é, de novo, uma perspectiva mais centralizadora, e quais os papéis dos entes privados também? Nessa entrevista do Bruno, eu lembro muito bem numa série de discussões que ele trouxe sobre como que a própria concepção de Estado centralizador ou Estado centralista e a relação desse Estado com as empresas privadas também está mudando. Então, a gente tentar, por exemplo, classificar a China como um Estado socialista clássico, né? Por que que não daria certo? Porque também está havendo uma redefinição, primeiro do que é um socialismo real, mas também em um Estado centralizador ou mais centralizador como é a China em comparação a outros Estados, você consegue ter talvez uma nova forma de se relacionar com o Estado, né? E essas interações entre empresas privadas e Estado são novas também. Daí a gente volta, né, naquela velha questão sobre o que é mais eficiente, se a gente pensar somente em transição energética, por exemplo, o que é mais eficiente, né? Um Estado centralizador ou não, que formato que isso teria, é algo bem complexo, né? Realmente é muito complexo, ainda mais se tratando de China, mesmo a gente trazendo vários convidados e também lendo uma ou outra coisa da China, é uma realidade bem distinta, assim. A China é algo extremamente complexo. E um trechinho ali da fala do Bruno que me fez refletir um pouco essa relação entre a transição energética, as empresas energéticas da China e o seu paralelo com o próprio desenvolvimento chinês, eu acabei pensando aqui em como que as empresas petrolíferas chinesas deixaram de ser produtoras nacionais e passaram a se tornar empresas internacionais, indo para os demais confins do mundo, né? E reflete bem toda a atuação da China como um todo, né? Ela deixa de ser um país com aquele velho marxismo autárquico, né? E passa a pensar de forma para internacionalizar a sua economia como um todo, né? E esse processo acontece dentro do setor da energia também. Acontece e é um dos elementos aí que traz talvez à tona a possibilidade de uma reforma do que seria esse marxismo aplicado pela China, né? O que muita gente que é mais ortodoxa vai achar realmente que é uma deturpação do marxismo ou quem é mais atento a liberdades individuais dentro de uma concepção de esquerda, também de socialismo, é ficar um pouco preocupado com o que acontece na China. E eu acho que isso também remete a um termo que a gente usa bastante nas nossas discussões aqui, que na China é um problema sério, que é a questão ambiental e poluição ambiental tem a ver com desenvolvimento sustentável. E uma das entrevistas que a gente teve aqui muito interessantes foi com o Roger Colacios, que fala da criação histórica desse termo desenvolvimento sustentável, né? E eu acho que é importante a gente também trazer essa discussão, porque é uma outra palavra que pode parecer de certa forma neutra, mas ela é evada de valores aqui conceituais. Então vamos ouvir um pouco aqui o que foi falado pelo Roger. Mesmo assim, você tem as tentativas de relacionar desenvolvimento econômico com o meio ambiente. Nos anos 70, ao mesmo tempo que surgem esse movimento exerista, a gente vai ter as cúpulas da ONU, a primeira cúpula em 72, onde vai haver ali, vai sair dali a promoção do chamado ecodesenvolvimento, do Inacy Sachs e do Maurice Strong, que tinha aí uma perspectiva de maior atendimento às questões ambientais do que exatamente econômicas. Por isso, eco primeiro, depois desenvolvimento. Mas, nos anos 80, durante uma série de reuniões que nós vamos ter da chamada Comissão Brundtland, do nosso futuro comum, que vai gerar depois, em 88, um relatório, eles vão transformar esse ecodesenvolvimento em desenvolvimento sustentável, onde desenvolvimento vem primeiro, na equação, e eu acho que isso é significativo já de início, e a sustentabilidade vem depois. E o mais interessante disso tudo é que essas noções de ecodesenvolvimento, embora elas tenham sido adotadas pelos países centrais, como você mesmo comentou, a Alemanha, os países europeus já têm uma tendência a um tipo de desenvolvimento verde, esse desenvolvimento ecológico mesmo, procurando formas alternativas de energia, de modificação da matriz do parque energético deles e tudo mais, essa noção de desenvolvimento sustentável, eu tenho a impressão que ela foi concebida, inicialmente, para os países do Sul, percebendo as possibilidades de crescimento desses países, mas controlando, ao mesmo tempo, a utilização que eles tinham ou que nós poderíamos ter dos recursos naturais. Um dos pontos mais interessantes da entrevista com o Roger, dentre vários, é claro, eu achei essa explicação dele sobre a transição entre, era ecodesenvolvimento, não é isso? ecodesenvolvimento, ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável e como que essa mudança trouxe uma série de significados junto com ela. Então, a gente também trabalha em uma área um pouco mais subjetiva aqui do que determinados termos trazem como possibilitadores de determinados tipos de ação. E aí, o que ele fala depois de, de repente, você ter a ideia de desenvolvimento sustentável e como que ele seria aplicado no mundo, em especial, no mundo de desenvolvimento de uma certa forma pré-determinada de acordo com parâmetros do norte global, também é bem forte. e eu acho muito interessante pensar em como que termos também são utilizados de maneira aparentemente inocentes ou aparentemente neutras, mas que, na verdade, carregam uma grande conotação aqui para possibilitar determinadas ações políticas. Realmente. Eu acho interessante mesmo essa virada que acontece na segunda metade do século XX, que, a princípio, foi identificado o problema, como, por exemplo, o relatório do Clube de Roma, entre outros tantos, que a situação já era insustentável. E, a princípio, as medidas que para conter tanto a questão do aquecimento global como de outros esgotamentos, porque a preocupação era muito mais ampla, inclusive, o alarmismo, conforme vinham chegando os relatórios, é que as medidas deveriam ser mais radicais, ou seja, um quesito quase que revolucionário, vamos dizer assim, porque a necessidade é de mudar as estruturas. E, conforme o tempo com muitos debates, inclusive, dentro do próprio norte global, vamos dizer assim, ela passa a ser o desenvolvimento sustentável é visto, para mim, é como se ele fosse uma espécie de reformismo, que é o que o próprio Roger fala, que é uma tentativa de simplesmente reformar o capitalismo de dentro para tentar reparar esse desequilíbrio metabólico, que ele usa esse termo, que é bem interessante. E algo assim que é importante dessa discussão que a gente pautou muito é pensar que algumas dessas ideias, por mais positivas que elas possam aparentar, existem problemas de ordem de hierarquia no sistema internacional, vamos dizer assim, ou até mesmo de dominação. O caso dos eristas que ele menciona brevemente era uma concepção de que vinda do norte, vinda da Europa ocidental e dos Estados Unidos, que os países do sul global ou os países não desenvolvidos deveriam parar de crescer porque eles eram os detentores das maiores quantidades de riquezas como um todo, maiores detentores de florestas, de massas ou de florestas e de água. E isso é extremamente delicado, né? Então, é por isso que é importante ter a consciência de que mesmo dentro de grandes ideias a gente precisa ver as sutilezas delas, né? E eu acho que isso é fundamental. De fato, é fundamental. E a gente consegue pensar de novo como que você vai ter o surgimento de novos atores globais que vão desafiar de certa forma uma estrutura histórica mais focada no Ocidente como líder dessas mudanças de novo voltando para a China e esse é o papo que a gente teve com a Bruna, né? A Bruna Bose que fala muito sobre a visão que se tem da China. Você falou uma coisa bem interessante agora quando a gente estava mencionando a fala do Bruno, o Heimler, como que é complicado para nós com uma tradição mais ocidentalizada tentar entender a China. Eu acho que talvez a principal razão disso seja o nosso eurocentrismo generalizado e não menos dentro da percepção analítica que a gente tem em relações internacionais. É uma área extremamente pautada por debates nem do Ocidente geográfico global mas do Norte Ocidental, né? Então, a gente tem essa dificuldade pela falta de interação inclusive com perspectivas não ocidentais de começar a entender o que é esse raciocínio chinês. E aí, muitas vezes o que você tem é uma subjugação dessa perspectiva analítica a uma lógica de novo dicotômica entre quem que é o inimigo dessa transição energética correta. E aí você vê a China, por exemplo, como sendo um Estado que a gente tem dificuldade muitas vezes de entender a lógica dessas políticas públicas de transição e já automaticamente você passar a uma condenação, né? Como que a gente condena a China ou como a gente não entende a China ou suspeita da China de antemão já que a gente não consegue encaixá-la numa lógica tradicional de transição e de desenvolvimento energético. Então, a Bruna falou um pouco disso sobre essa reputação chinesa e os investimentos chineses dentro de uma estratégia maior de desenvolvimento através das parcerias globais. Então, vamos escutar aqui o que ela tem para dizer para nós. Excelente pergunta. Eu acho que, como tu falou, é incrível como a China ela é um assunto politizado, né? Eu acho que tanto no Brasil como em outros países da América Latina principalmente no caso do Brasil, né? A gente tem a China extremamente politizada, essa visão ou a China como o grande vilão, né? Ou a China como a salvação. E aí, pensando nesses investimentos que a China vem fazendo, né? Nos países da América Latina e em outras regiões do mundo também, eu acho que não é... eu acho que essa diferença qualitativa, como tu coloca, na verdade, eu acho que não é culpa da China que a gente, a gente como países, né? Do sul global, talvez pudesse colocar assim, que a gente está nessa situação de simplesmente fornecedor, né? Das matérias-primas. Eu acho que falta a noção estratégica nossa, né? Da América Latina e desses países onde a China investe de fazer exatamente o que a China fez. O que a China fez e vem fazendo. De atrelar, de ter uma política, de ter uma estratégia, né? E a gente não tem isso. Então, muitos investimentos realmente com pouca ou quase nenhuma transferência de tecnologia e eu acho que não é que a China seja qualitativamente diferente de outros países. Eu acho que a China, com certeza, ela tem feito investimentos significativos, impressionantes, né? Uma velocidade, uma quantidade muito relevantes. Mas, nisso sim, isso talvez seja uma diferença. mas eu acho que cabe aos países da América Latina e dessas outras regiões um posicionamento mais estratégico, né? Exigir a contrapartida da China. Eu acho que essa é a questão. Ou seja, no fim das contas, qual que é a liberdade, né? Que nós, como países mais fracos no sistema internacional, temos para, de certa forma, impor condições prévias ao início dessa parceria. Então, o que a Bruna coloca aqui é que, qualitativamente, ela não enxerga a China como melhor nem pior, por mais subjetivos sejam esses termos, em comparação a outros países, grandes países, que se relacionam com países em desenvolvimento ou subdesenvolvido. Se é a exploração de recursos que a gente está falando, então, a China está agindo como um Estado tradicional que busca essas parcerias para possibilitar um determinado tipo de desenvolvimento. Mas aí, da nossa perspectiva, que vem o grande problema, né? Que poder de barganha que a gente tem realmente para pensar numa relação um pouco mais igualitária entre nós e países, enfim, que tem maior poder para estabelecer essas condições. Bom, assim como a Bruna, eu enxergo essa situação, né? Da atuação da China no mundo, vamos dizer assim, subdesenvolvido ou em desenvolvimento, que é uma forte atuação, de forma extremamente pragmática também. Acho que se o Brasil fosse forte, provavelmente faria algo semelhante. Mas não entra esse o caso. Você vê também algumas discussões referentes, por exemplo, a chamar a China de um novo imperialismo. O que eu acho que é problemático, tanto por uma questão semântica, do que é o conceito por si só, que é um conceito polêmico e já se passou esse tempo. E também porque a gente não viu a China, de fato, usar a força, o hard power, vamos dizer assim, o poder duro, que é o emprego de forças militares para coesão ou até mesmo para uma eventual operação militar para garantir seus interesses geopolíticos e geoeconômicos. Então, a gente não pode afirmar isso ainda porque a gente não viu esse lado, que é o lado do imperialismo clássico definido, já um conceito datado. Dos debates que eu vejo sobre essa temática, quem defende a China no sentido de falar que a China é diferente, atua de forma diferente, é por causa dos princípios da política externa chinesa, o princípio da não interferência nos assuntos domésticos, aquela lógica do amigos, amigos, negócios à parte. A China vem pragmática nesse sentido. Só que eu tenho um questionamento vendo, mesmo não sendo especialista em China, que eu fico me perguntando, que é mais um exercício de futurologia. por enquanto, a China vive numa posição confortável no sistema internacional, vamos dizer assim, em termos de geopolítica, que desde a década de 90, que é o período que ela vem ascendendo, os Estados Unidos e a OTAN foram uma espécie de polícia do mundo, tanto em termos de rotas comerciais, garantindo o fluxo contínuo de mercadorias, inclusive da China, apesar das pressões que existem, e no Oriente Médio tentando, apesar de com péssima execução e sem sucesso, tentando manter a região do Oriente Médio estável. Eu me pergunto, a partir do momento que os Estados Unidos e a OTAN como um todo começam, passam a retirar desse tipo de atuação geopolítica em termos globais e se acontecer algum eventual instabilidade no Oriente Médio e a China tenha que ser esse policial. Daí que vem a minha dúvida. Isso precisa ser testado ainda. Se a China vai deixar os seus interesses de lado por causa das suas premissas que eu tinha mencionado anteriormente de não interferência em assunto doméstico ou por causa dessa ameaça geopolítica ela vai romper com essa diretriz que ela está adotando agora. Então, é complicado. É muito complicado e de fato tudo que a gente falar aqui é conjectural e as várias teorias que tentam lidar com o que a China faria ou como que ela agiria em determinados cenários de novo são cenários prognósticos hipotéticos. Então, tem hora que eu penso uma coisa, tem hora que eu penso outra também, não consigo ter um raciocínio fixo nisso. Mas eu acho que é muito fácil a gente ficar preso a modelos antigos também que a gente não conhece outra realidade também. Então, acho que nesse aspecto como pesquisador a gente tem que ser um pouco mais gentil conosco mesmo em pensar, tá, quando a gente faz até previsões e tentativas de prognóstico a gente tem que se desenhar pela experiência histórica do que acontece e política dentro do mundo em que você não tem historicamente grandes poderes asiáticos interferindo globalmente. Lógico que você já teve até antes do modelo estatal vigorar, o modo imperial chinês, mas ainda era, por forte que fosse, regionalizado. E muitos autores inclusive fazem essa ligação, como que a China agia naquele período e como que isso influenciou a sua política externa, o impacto do confucianismo e tudo mais, mas ainda assim não era um impacto global. Da mesma forma você tentar comparar talvez a maneira como os Estados Unidos operam hoje e o Império Romano, quer dizer, são modelos muito distintos de imperialismo. E eu também fico me perguntando isso bastante, como é que a China agiria geopoliticamente dado que de repente ela teria uma responsabilidade maior. No momento, e talvez daqui a um ano eu tenha uma visão diferente disso, mas eu tendo a ver como uma continuidade de responsabilidade. Ainda dentro do sistema de Estados, a não ser que a gente não tenha mais esse sistema daqui a um tempo, mas dentro do sistema de Estados é aquela velha ladainha de não existir vácuo de poder. Então eu acho que a partir do momento que a China tiver com esse fardo, entre aspas, de garantir uma estabilidade global, também é muito arriscado para o próprio desenvolvimento e sobrevivência dela, talvez ela não assumir esse fardo. Quem vai assumir? E se esse ente assumir, ele vai ser pró ou anti-China? Então eu não sei. Não sei. Eu acho que a tendência é ela cada vez mais, talvez não se tornar belicosa, mas se tornar ainda mais forte na sua defesa da estabilidade, que isso para a China é essencial. Antes de tudo, estabilidade. E a ausência de guerras no seu entorno internacionalmente para ela é muito importante por causa da estabilidade, que já não é a forma, por exemplo, como os Estados Unidos pensam. Bacana. E a gente chega então ao último dos nossos papos aqui, que foi com a Karina Marzano. A gente fala um tanto de desenvolvimento e estabilidade e esse novo papel que a China representa. A gente volta de novo a pensar no nosso próprio subcontinente, na América Latina, mas em todos os locais do globo, onde você tem países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. O que a gente tem atualmente aparecendo, o que representa hoje essa divisão global do mundo quando o assunto é transição energética. Será que a gente pode falar de transição energética a partir de uma perspectiva também de divisão do trabalho? É justa essa transição energética? Quando a gente começou essa série de podcasts e videocasts, a gente não queria necessariamente focar em transição energética ou focar em energias tradicionais. A ideia era focar em energia, discussões sobre energia na política internacional. Mas a transição energética é constante nisso, claro, porque é uma realidade discursiva e de fato operacional em vários locais. O que a Karina trouxe para a gente é que essa transição energética pode ser injusta também e pode perpetuar uma certa divisão internacional aqui como a gente viu em outras esferas. Então vamos ouvir o que ela tem para falar para nós e a gente comenta esse último trecho dessa nossa retrospectiva. E nesse aspecto eu queria trazer, eu trouxe aqui para a gente conversar, teve um recente relatório da Comissão Global de Transformação Geopolítica de Energia da IRENA, que é a Agência Internacional de Energia Renovável. Ele apresenta três conclusões sobre quais seriam os países líderes na transição energética. Se por um lado os países com alto potencial técnico de energia renovável, eles podem ser líderes e conseguirem se tornar exportadores, os países também ricos em minerais, que a gente está falando um pouco de mineração associada à transição energética, eles também podem se beneficiar desde que se implementem políticas e estruturas de governança, que passam não só pelo tema da mineração sustentável, mas muitos outros temas como corrupção e tudo isso. E o também que estaria particularmente posicionado para tirar o máximo de benefício da transição energética seriam os líderes em inovação tecnológica. Só que o que a gente vê é que na divisão verde, na divisão verde internacional do trabalho, que seria como os países e as empresas se integram nas novas cadeias de valor que vão sendo construídas em torno da energia renovável, a gente precisa então evitar o risco da América do Sul se integrar da mesma forma que foi na antiga divisão internacional do trabalho, só como fornecedor de matéria-prima. E esse é um aspecto muito importante da geoeconomia, porque, por exemplo, a gente discutiu um pouco antes o acordo Mercosul-União Europeia e os europeus cientes de que muitos desses minerais para a transição energética, eles estão na América Latina, na América do Sul, no caso do acordo, eles buscaram através do tratado garantir o abastecimento desses minerais, por exemplo, impedindo que os países do Mercosul usem restrições de exportações do que eles consideram materiais estratégicos. No entanto, tem uma falha aí, na minha opinião, porque eu acho que está pouco claro como que a União Europeia também assume uma corresponsabilidade, não só para ter acesso a esses recursos, mas, por um lado, ajudar que a transição justa e sustentável no setor da mineração aconteça na América do Sul e como o Brasil também possa capturar energia. Então, o desafio do Brasil nesse contexto da transição energética seria buscar uma integração mais relevante na cadeia global de energia, não somente como exportador de commodities, mas, sobretudo, em segmentos que possibilitem tanto o acesso à tecnologia quanto a maior geração e captura de valor, porque a gente volta lá no começo da conversa, a gente precisa lidar também com o contexto de desigualdade. Então, é uma chance de trazer renda também e nova integração e acesso à tecnologia, novos empregos, mas cumprindo esse desafio importante que é reduzir as emissões de carbono e descarbonizar a economia. Então, é a história que a gente estava mencionando até há pouco tempo, né, Túlio? Como que a transição energética, por mais desejável que ela seja, como ela pode, na verdade, servir para manter uma certa tradição de desigualdade global. Então, como se a gente não tiver cuidado também na maneira como essa transição energética vai ser implementada, você vai ter uma nova forma de manutenção da desigualdade entre esses países. E a gente vê muito isso, eu acho, em negociações entre estados sobre qual modelo é mais válido para a transição energética e que passa muito pela transferência ou não de tecnologia, qual a agência que esses estados menos desenvolvidos, para usar um termo tradicional, vão ter sobre a própria transição, qual o controle que eles vão ter, mas isso que a Karina mencionou também, qual o papel que esses países vão representar na transição energética. Vão ser, de novo, os países que vão fornecer determinados insumos para que, de maneira com que, de maneira que haja uma maior possibilidade de sucesso da transição energética com a agregação de valor nos países do norte global ou eles vão ser estados também que vão ter agência dentro disso, de certa forma, preferencialmente ajudando a diminuir a desigualdade que já existe nesses estados. Então, acho que são pontos interessantes aqui que ela traz, pensando que, muitas vezes, nessas negociações, e eu já tive a oportunidade de acompanhar algumas delas em nível governamental, mas também em nível de debates acadêmicos, como você também com certeza já teve. Como que, de repente, você tem grandes players que são entusiastas da transição energética sendo entusiastas até certo ponto, desde que determinadas barreiras não sejam quebradas. E isso que ela colocou, por exemplo, de você não poder impor um limite para a exportação de determinados tipos de recursos, se eles forem estratégicos para esses estados, muitas vezes pode demonstrar uma manutenção e com certeza demonstra dessas relações de superioridade e inferioridade, que são bem perigosas e podem servir para trancar esses países numa nova dominação. É a perpetuação das trocas desiguais, né? Aquela velha terminologia da economia, né? E é complicado pensar nesse sentido porque as tecnologias elas estão cada vez mais sofisticadas, né? Se a gente parar para pensar o que é o carro elétrico comparado ao carro motor combustão, a distância tecnológica, o know-how necessário para você construir um carro elétrico com autonomia, enfim. Então, essa perpetuação das trocas desiguais é extremamente complicada, por isso que é importante sempre pensar nesse lado para agora, considerando que é um compromisso global, né? É o globo que está sofrendo com as questões do aquecimento global e todas as suas consequências. a parte de compartilhar tecnologia, não necessariamente doar tecnologia, também não vamos ser tão inocentes a esse ponto, é importante para essa distância por incrível que pareça pode ainda aumentar, considerando que essas tecnologias elas são mais sofisticadas do que as energias convencionais. então é fundamental, eu creio que essa discussão ela não pode sair de mesa de forma alguma. É, e de novo a gente reitera talvez, e é arriscado se de repente alguém que estiver assistindo quiser mandar mensagens e e-mails contestando, por favor, façam isso, porque também é difícil quando você tem dois hosts que pensam em algum grau da mesma forma quando o assunto é real política, então quais os interesses de novo que estão envolvidos aí, eu acho que a gente nunca pode tirar isso da mesa e a ideia de transferência de tecnologia que a gente vê muito em especial quando a gente está falando de parcerias militares, eu lembro das velhas discussões que tinham aí no Brasil sobre a compra dos caças, por exemplo, ou submarino nuclear, enfim, como que a gente tem que ser talvez um pouco desconfiado para entender por que que determinado ator se predisporia a transferir a sua tecnologia em especial em uma área que é sensível e estratégica, provavelmente porque não tem muito a perder com essa transferência e eu acho que dá para a gente ser um pouco mineiro e ser desconfiado e pensar que, poxa, tem alguma coisa que está embasando essa negociação específica, por que que tais pontos estão sendo tão reiterados aí, mas é isso aí, Túlio, foi um baita ano para a energia, foi um baita ano para o mundo de maneira geral, a gente conseguiu chegar até o final. Foi emocionante, baita, eu já não sei. Baita, é, eu pensei somente de forma de tamanho, exato, porque interessante, o sui generis foi, mas a gente viu muita coisa acontecendo não só na emergência sanitária e econômica que a gente está vivendo, mas também nas discussões sobre energia, né? Sem dúvida, mas eu boto fé mesmo nessa questão que a pandemia, apesar de todos os pesares, é um processo que acelerou um pouco a história, né? Muitas coisas, inclusive o nosso podcast e o videocast é o resultado disso, né? infelizmente, mas... Mas foi um resultado positivo, né? Então, finalmente, faz sentido, né? Se não tivesse tido essa pandemia e a gente sentiu a necessidade de desenvolver essas discussões junto com quem está ouvindo e assistindo a gente, né? Então, eu queria agradecer a todo mundo aí que acompanhou a gente nesse ano, queria agradecer a grande parceria com o Túlio aqui, sem ele a gente não conseguiria de maneira alguma fazer esse nosso videocast e o próprio podcast em especial, né? Então, é uma parceria aí que deu muitos frutos, agradeço bastante e vamos tocar, né? Nossa ideia de que 2021 seja um ano, um baita ano, mas no sentido positivo da palavra. Dessa vez, um baita mesmo. Valeu mesmo, Flávio, eu só tenho a agradecer, só o aprendizado ao longo do ano. Para nós, é. quanto que a gente aprendeu a quantidade... Esses episódios, esses dois episódios do videocast dão um pouco já, né? O que que foi, né? Sim. Qualidades entrevistadas, enfim. Muito grande, muito grande. E agradecer também a parceria aí que a gente teve com a Fundação Conradio Adenauer, que topou também essa parceria conosco aqui de divulgar e popularizar as discussões sobre energia que a gente crê ser tão importantes para que a gente consiga entender o mundo. Então, deem uma olhada aí também no link que a gente vai deixar abaixo aqui do vídeo para conhecerem o Ecla, tá? Que é esse programa aqui da Fundação Conradio Adenauer que trabalha com mudanças climáticas e com segurança energética. No mais, pessoal, a gente deseja um ótimo fim de ano para vocês. 2021 com muitas alegrias aí e muitos desafios sendo ultrapassados. Esse ano de 2020 foi um grande desafio. A gente espera que 2021 traga muita alegria e muita felicidade para todos nós. Fiquem bem, continuem se cuidando e a gente se vê em 2021. Valeu mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL